Música Nós estamos falando sobre empreendedorismo governamental. Hoje especificamente trataremos de perfil e personalidade empreendedora. Alguns povos tem perfil empreendedor, outros parece que não. Então, outras pessoas são empreendedoras, outras parecem que não. Mas todas as pessoas podem desenvolver esse perfil empreendedor. Tanto é que hoje os governos estão preocupados com essa atividade. Então, eles estão tentando criar um perfil, desenvolver uma personalidade empreendedora dentro dos seus trabalhos. Então, é uma nova forma de governar que se inicia neste século XXI e que já ocorreu anteriormente, mas muito incipientemente porque não se tinha uma clareza de que o governo deveria entrar também nessa área, que notadamente é uma área da iniciativa privada. Mas por que não os governos trabalharem em consonância, em conjunto com a iniciativa privada? Então, nós temos nesse perfil o empreendedor em si e o intraempreendedor. O empreendedor é a pessoa que cria algumas atividades e procura uma diferenciação do que vem sendo feito. Ele procura e encontra nos cenários e no ambiente onde ele está inserido, novas formas, novas necessidades que poderão ser atendidas através de uma iniciativa empreendedora. Então, esse seria o perfil do empreendedor, pessoa física. Então, nós temos também empresas, organizações, e aí entram os governos, que são empreendedores, que têm esse viés do empreendedorismo. E temos uma personalidade também empreendedora. Então, é o jeito de ser daquele povo, daquele bairro. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos que nós podemos citar. O bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, é um bairro empreendedor por si só. E ele se desenvolveu, basicamente, inicialmente na área agrícola, na produção de vinho. E depois ele veio para a gastronomia. E hoje o bairro de Santa Felicidade é conhecido no mundo todo, que tem excelentes restaurantes de culinária italiana. Então, é um perfil daquela colônia italiana que antigamente chamava-se Santa Felicidade, e que hoje é o bairro de Santa Felicidade. Nós temos o empreendedor, o gerente e o técnico. O gerente, basicamente, ele se ocupa de atividades de cunho burocrático. O técnico, ele basicamente trabalha numa área técnica, ou seja, ele desenvolve, vamos exemplificar, um técnico em informática, um técnico em eletricidade, ele trabalha numa área específica da atividade dentro de uma organização. O empreendedor, não. O empreendedor olha o ambiente, percebe o ambiente, e aí ele cria novos produtos, cria novos modelos, cria novas tecnologias, cria formas novas de negociar, de vender, de comprar, de se associar, de criar atividades. Uma atividade que é muito importante hoje é o cooperativismo. Nós vimos no Brasil, o cooperativismo era uma atividade que se baseava muito, ou ficava muito concentrada no cooperativismo agropecuário, agrícola e agropecuário. Hoje o cooperativismo veio para a saúde, veio para a área de trabalho, veio para o sistema financeiro. Então, são atividades que alguém olhou e falou, não, a cooperativa também, o associativismo também pode estar inserido na sociedade e tomar iniciativas que melhorem as condições da sociedade. Essa é uma das formas do empreendedorismo se desenvolver, criar na sociedade novas formas de trabalho, novas formas de viver, de se relacionar, de comercializar e de atuar junto à sociedade. Então, você pode ter um empreendedorismo dentro de uma escola, de ser um empreendedor, criar coisas novas, virar as coisas de ponta-cabeça, num bom sentido, de criar novas coisas e de perceber que nós podemos, com uma atividade, modificar ela, ou seja, fazer diferente algo que já vinha sendo feito. E exemplos nós temos vários. Nós temos no norte da Itália uma cooperativa de pequenos produtores de imóveis que não tinham condições de exportar. No associativismo, eles conseguiram fazer isso. Então, uma ação empreendedora congregando as pessoas em associações, não necessariamente em cooperativas, mas em associações de produtores, cria uma possibilidade maior. Quem era, naquela época, e pensava ser concorrente um do outro, percebeu que, sendo concorrente parceiro, a atividade se torna muito mais prazerosa, muito mais rentável e muito mais produtiva para a sociedade. Aqui nós estamos falando de empreendedorismo e gostaríamos de dizer a vocês que os governos estão muito preocupados em trazer atividades empreendedoras. Em várias cidades, essa atividade está sendo pensada, concatenada e os governos vão conseguir sucesso de alguma forma, mesmo que as iniciativas iniciais não rendam aquilo que se esperava, mas iniciativas posteriores, com a experiência de possíveis fracassos, porque uma coisa que as pessoas não entendem é que, muitas vezes, é do fracasso que o empreendedor tira uma lição que pode tornar ele uma pessoa de sucesso. Nem sempre você vai ter sucesso na primeira empreitada, no primeiro empreendimento, mas numa sequência, porque os erros nos ensinam muito mais, as derrotas nos ensinam muito mais do que as vitórias. As vitórias está tudo certo, chegamos a um patamar pretendido. Mas quando ocorreu, digamos assim, entre aspas, uma derrota, é que nós começamos a analisar o porquê dos acontecimentos, o que nós olhamos e o que nós não enxergamos. A grande missão do empreendedor, seja ele em que nível for, é de enxergar o que os outros não conseguem perceber, o que os outros não veem, o que os outros não enxergam. Ele tem que ter um olho clínico, ele tem que olhar, ele precisa fazer esse exercício de olhar um ambiente onde praticamente não tem nada e saber descrever o que tem naquele ambiente. Se ele não observa o seu ambiente, ele não consegue desenvolver uma atividade que tenha sucesso no seu final. Então, o empreendedor é um grande observador, é um grande visionário, ele olha além do que os outros conseguem ver. Aqui nós encerramos mais esse vídeo, essa conversa com vocês. Esperamos que vocês tenham aproveitado e estamos sempre à disposição para dúvidas e algum esclarecimento ou para nós conversarmos a respeito e melhorarmos o nosso entendimento a respeito desse assunto. Tchau! 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 Tchau!